Oi! Hã? Oi! Hein? Tudo bem? Fala mais alto, tô ouvindo mais. Ai, como é bom estar com você aqui. Num dia de jogo, hein? Nós já estamos... Da seleção. Segunda Copa Casados já. Terceira. Ah, Casados. Casados é a segunda, mas Juntos é a terceira. É a terceira. É isso. Vamos falar sobre Copa hoje? Copa, Copa. Copa ali? A Copa da Cozinha? A Copa da Cozinha. Ah. Histórias de Copa. Histórias de Copa. O que você lembra de Copa? Expectativa da... Copa que a gente passou juntos. É que eu tô com tanta pluma, gente. Daqui a pouco eu vou tirar isso aqui. O Paulinho falou que eu tô parecendo um pavão. Dá um pavãozinho. Então, a gente vai falar sobre Copa na Sala. Copa na Sala. Mas na Sala pode? Ou na Copa? É na Sala? Na Copa? Na Sala pode. Vamos lá, meu amorzão. Não, eu tô destruindo a sala com essas plumas aqui. Quando você quiser arrancar, já vou arrancar, porque, olha, já espirrei. Põe aqui em cima, tira daí e põe em cima. Isso, põe no seu colo aí. Isso. Não, detonei minha sala aqui, viu? Vai precisar de um aspirador depois, viu? Esse é um problema pra Bia de amanhã. A Bia de hoje não pode. Mas vamos lá. Copa. Qual que é a sua sensação de Copa, amor? O que você acha de Copa? Falou que é Copa. Já me vem um rebuliço aqui. Já vem uma energia, já vem uma energia. A gente tá um pouco traumatizado, né? Você tá ligado? É, estamos. Mas já vem um rebuliço, uma energia, uma sensação gostosa. Eu sempre gostei muito de Copa do Mundo. Embora nesta, vou ser bem sincero, eu ainda não tô no climão, não. Ainda não entrou no climão. Não entrei no climão. Ainda não entrou no clima da Copa. Não entrei no clima da Copa. Tô ali com o computador ligado, porque eu só vou parar aqui. Às vezes eu já tô trabalhando. Eu ainda não entrei no clima. Talvez ao longo da Copa... A gente vai entrando conforme o Brasil for avançando, né? Porque o Brasil só levou por retada nas últimas Copas. Nas últimas Copas. Aí você vai ficando meio desanimado. A última Copa não é a do 7x1, né? É outra. É outra. Não, não. É de 18. Não, não foi de 7x1. Foi na Rússia. A última foi na Rússia. A última foi na Rússia. E a do 7x1 foi na África do Sul. 7x1 foi no Brasil. Foi em Belo Horizonte, inclusive. No Mineirão. Aquele estádio onde você foi. Verdade. Em 2010, África do Sul. Em 2006, Alemanha, que eu tava lá e eu assisti. Ah! Em 2002, Japão, Coreia do Sul. Qual que foi a do... É Tetra! É Tetra! É Tetra! É Tetra! Estados Unidos, 94. Eu lembro disso. É. Eu lembro perfeitamente. Como é que era? Eu tava indo pros Estados Unidos. Ah. Você assistiu a Copa nos Estados Unidos? Eu assisti a final da Copa. No aeroporto. Indo pros Estados Unidos. Ah, é? Então foi. No aeroporto. 1994. 1994. Você tinha um ano. É. Seis meses. Eu tava no aeroporto com meus pais. Eu lembro que a gente tava no aeroporto de Guarulhos. Você era uma jovem dozela. Era pequenininha. Aí eu tava assistindo... Sete anos. 94. Seis, sete anos. É seis anos. Foi em julho. Eu acho que foi em julho. Seis anos. Aí eu lembro que eu tava assistindo pelo aeroporto. E a gente assistiu a final. O Brasil ganhando. O Brasil e Itália. Aí a gente foi, viajou. O Roberto Badi perdeu o pênalti. É. Aí ele... É... Adorava esses gritos que o Galvão adorava. O pé direito bateu. Tavarel. Vai que é sua. Brasil. Mas o Roberto Badi, que ele tinha até um... Uma... Uma trancinha, né? Uma trancinha embaixo. Um rabinho ali. Aí ele faz assim. Aí vai, olha, olha. Olha que caiu. Aí todo mundo dá a cambalhota pra freio. Aí o pênalti dele vai pra fora. Ele faz... Viajá. Ou seja, foi delicioso. A gente foi tetra. E eu ainda fui conhecer os Estados Unidos. Pela primeira vez. Aí eu tava indo pra Disney. Eu tava indo conhecer a Disney. Olha só, gente. Eu e o meu irmão, meu pai e minha mãe. Caramba. Muito massa. Nossa, foi muito legal. Foi muito legal. Muito legal. É, e o Brasil chegou meio desacreditadão. Porque as eliminatórias não foram fáceis. Enfim, mas foi muito legal. Qual foi aquela Copa que o Ronaldinho Gaúcho foi fazer um tiro de... Foi cobrar um... Não é escanteio aqui. Uma falta? Uma falta. Foi em 2002. E aquela Copa pra mim foi a mais sensacional. Qual foi? Foi Coreia do Sul e Japão. Aquela Copa foi perfeita. A gente foi penta, né, Alça? Essa a gente foi penta. Exato. Essa Copa pra mim... Foi o último título que nós ganhamos. O último título que nós ganhamos. Eu lembro o Ronaldinho fazendo assim, ó. Já quis que escrilhinha. Ah, então... Foi muito legal aquela. Você lembra? É aquela que o Ronaldo tava com o penteado cascão lá. É, verdade. É, foi muito boa. Mas era uma puta de uma seleção, né? Nossa, era uma seleção maravilhosa. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo... Ronaldo, Romário. Não, Romário não foi. Por isso que eu não digo que o Romário participava. Claro que não. Bebeto. Também não? Denilson. Denilson foi, eu acho. Denilson já foi da seleção? Foi, ué. Não lembro. Foi? O Neymar nessa época era bebê. O Neymar, em 98? Não, não era. Em 2002? O Neymar tem 30 anos, eu acho. Sei lá, quando ele nasceu. Eu acho que o Neymar era de... Mas em 2006 eu fui na Copa. Eu tava morando na Alemanha. Eu tava estudando em Munique. Você foi ver um jogo do Brasil na Alemanha? Do Brasil. Brasil e Austrália em Munique em 2006. Caraca! E o estádio é o estádio do Bayern, né? De Munique. É o Allianz Park, que parece um pneu, assim, sabe? Cara, é um estádio maravilhoso. E em Munique tem dois times. Um com a camisa vermelha, que é o Bayern, que é o time que eu torço lá. E um com a camisa azul. Então, no dia do jogo do Bayern, o estádio fica vermelho. Porque as luzes... Incrível. Eles projetam de uma maneira que ele fica vermelho. O dia do outro fica azul. Munique já é uma cidade tão linda. Linda, né? Você lembra, né? Sim. E eu fui lá nesse jogo, então, Brasil e Austrália. Que era uma expectativa, como o Brasil tinha um timaço, né? Tinha um timaço. Embora a gente tenha perdido quatro anos... Ai, tá de time, o Camisa 9, um abraço pro Rogério. Embora não. Como a gente tinha ganhado a Copa de 2002 e continuava com um timaço, Ronaldo tinha Kaká. Nossa, o Kaká! Ronaldinho Gaúcho, o Rival. Tinha aquela galera, assim, timaço. A expectativa é que o... Era grande, era grande. Mas eu cheguei lá no estádio e eu tava assim... O estádio, o Allianz Park, ele é... Tecla SAP, Allianz Park. Tá, a gente tem aqui em São Paulo também. Allianz Park. Ele é projetado de uma maneira que você fica quase dentro do campo. Mesmo que você esteja nas cadeiras mais de cima. Você fica assim, ó. Olhando assim, é muito perto. Você fica muito perto do jogador. E eu cheguei lá, cara, e a minha cadeira era muito perto do campo, assim, na altura do jogador. E os caras estavam aparecendo que... Que abaixo de sair da balada, tô de boa, que... Assim, todo mundo como se tivesse uma confraternização. Sabe? Não tava aparecendo. Puta, agora eu vou jogar uma Copa do... Tá parecendo, ah, vou... Bateu a pelada. Por quê? O clima do jogador... Você fala de piranha no episódio, pelada no outro. O que é isso, mãe? Você vai bater na pelada? A piranha pelada? Não. Como é que é? A piranha pelada. Você falou que comeu a piranha e hoje você falou que bateu na pelada. Não, mas serve violência. Não, na bunda. Levinho ali, não tem problema. Não, mas a... Mãe, você... A sensação que tava dando, a questão é o seguinte. O Brasil era uma sensação. As criancinhas das outras nacionalidades... Tinha uma camiseta do Brasil. Do Brasil, é. Não, os alemã... Sabe, tá cheio de alemão, assim, os filhinhos... Eles não tinham a camiseta dos jogadores da Alemanha. Eles tinham a camiseta do Ronaldinho Gaúcho. Sim! Então, a Alemanha tava toda meio que Brasil, né? Sim, é. E os jogadores brasileiros chegavam lá, cara, assim... Superstars. É, e tava parecendo que tava, assim, tudo de boa e tal, cara. Mas o jogo foi um terror, foi horrível aquele jogo. Foi ruim? É, o Brasil ganhou, acho, de 1x0, 2x1, não lembro mais. Tava feio, o jogo feio. Sério? É, foi uma cópia que tinha estrelas, tinha tudo pra ganhar. O Brasil era uma sensação. É, o Ronaldinho era aquele mágico. O Ronaldinho na época que o Ronaldo era o Ronaldinho? Porque o Ronaldo foi o Ronaldinho já. Não, o Ronaldinho Gaúcho. Então, o Ronaldinho Gaúcho que roubou o nome do Ronaldo. Porque o Ronaldo era o Ronaldinho. Isso, o Ronaldo era ainda sempre aquele fenômeno, né? Fenômeno. Ele é o fenômeno. Ele é o fenômeno. E salvo engano, é assim, mas salvo engano, ele tinha voltado daquele problema que ele deu no joelho. Ele lembra que é um jogo que ele vira assim, ó, e sai o osso dele pra fora. Sim, sim, sim. Salvo engano, Ronaldo, se estiver assistindo... Ronaldo, me segue no Instagram. Só pra gente relembrar se a sua lesão foi entre a Copa de 92 e a Copa de 2002 e de 2006. Eu acho que foi. O Paulinho tá bem confiante, né? Ronaldo, se estiver assistindo esse podcast aqui, comenta aqui embaixo se a sua lesão só pra gente relembrar aqui. Manda um áudio no direct pra Bia. Cara, sonhar pequeno, sonhar grande, é o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Sonhar grande. Dá o mesmo trabalho. É isso. Mas foi isso. Então, foi uma Copa que todo mundo achava que o Brasil ia ganhar. E não ganhou. E jogou mal ainda. Eu lembro de uma Copa que a gente perdeu pra França, que era do Zidane. É, 98 foi pra França. E eu não lembro de a gente ser campeão além do Tetra e antes disso, acho que eu não... Essa não era nascida mesmo. Não era nascida, né? É. Você lembra de alguma outra? Você lembra do... Eu não era nascido. O Tri foi em 70. Eu não era nascido. Ah, poxa vida. Eu nasci no final da década de 70. É quase 80, né? Finalzinho de 70. É, sou de 79. E aí a próxima Copa foi o Tetra. Era em 94. A primeira Copa, então, que a gente, vivos, nascidos, viu o Brasil, foi em 94. Nascidos, vivos, foi em 94. Cara, ou seja, de 70 a 94, não ficou sem nenhum título. Sim, mas a gente teve Timassos. Timassos. Eu lembro perfeitamente da Copa de 86. Nossa. Lembro perfeitamente. Zico jogando. Zico? Zico. Sócrates. Zico. Era o Timassos. Timassos. Que ano que é isso? É, 86. 82 ou 86? Ai, qual que era? Zico, do Sócrates? Deve ser 86, é. Ah, 82 também tinha o Timassos. Três anos. Eu tava com três anos, é. Eu lembro, eu lembro algumas coisas. Eu lembro uns flashzinhos. Agora, de 86 eu lembro perfeitamente. Eu tava, inclusive, na Fazenda, a gente... E você sempre gostou de assistir jogos da Copa? Ah, não, não. 86. É. Maradona, né? 86 ganhou da... Da Alemanha, na final, não foi? Acho que foi. Aí, em 92, a Alemanha ganhou da Argentina. Foi uma trocadinha. Colocou, colocou. E... O que que é isso, mano? Tá no meio do episódio aqui. Vamos parar de achismos históricos, mesmo que a gente deve tá falando um monte de bobagem aí. E se o Ronaldo tá assistindo o episódio... Joga na internet, vocês vão achar aí. Não, eu quero falar de outras coisas, Paulinho. É, por isso que eu interrompi. Na verdade, eu queria saber se você gosta de assistir jogos da Copa com os amigos ou você gosta de assistir em família? Como você é o que gosta de assistir na galera, no bar, tomando uma... Ou, tipo, na tua, na tua casa, comendo a pipoquinha, que daqui a pouco vai fazer a pipoquinha. Não, eu sempre gostei de ir pra confusão, desde que eu esteja conseguindo assistir. Tá, eu já tentei também. Eu já tentei assistir jogo em bar. Porque você vai na confusão, você tá lá na PQP, lá na... Você não assiste. Você não consegue assistir... Eu não gosto. Eu já tentei também. Assisti uma vez jogo em bar. E foi uma gritaria, uma zona. Eu falava, silêncio, gente. Eu quero assistir aqui a narração. É, é, é. Você não me dá licença? É. Aí foi muita zona, muita coisa. Eu, no final, nem assisti direito o jogo. Então, desde sempre, eu sempre gostei... Desde os tempos mais primórdios. Eu sempre gostei de assistir com a minha família. Eu lembro nitidamente, eu assistindo muito com meus avós. Muito, 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 muito. Tem uma lembrança muito nítida de eu assistindo com meus quatro avós o jogo. O 7x1 a gente assistiu junto. O 7x1 na casa da minha avó. Exato, exato, exato. Você não... O Paulo não conhecia o meu avô Dedé, mas eu lembro perfeitamente na Copa anterior, que ele era vivo, nós assistimos um jogo. Sempre foi com meus avós, minha família, minha família. Aí, meu avô, minha avó e os meus pais do meu pai, no mesmo apartamento. Você não conhecia o outro apartamento que meus avós moravam, né? Então, era nesse atual, né? Esse último que eles moraram. E sempre com meus avós, com a minha família, ou na casa dos meus pais, ou na casa da minha avó. Sempre foi jogo de Copa, sempre... O jogo de Copa sempre foi... Eu acho que a gente tem que colocar o Fábio lá na garagem, viu? Foi o meu? Foi o seu. Eu não sei. E você assistia aonde? Assim, variou muito de Copa pra Copa. Tá. Quando eu era pequeno, eu assistia na casa dos meus pais, lógico. Mas era em galera? Você juntava todo mundo? Geralmente, sim. A gente juntava a família. É. Geralmente, sim. Era galera. E aí, algumas copas... Esse clima é gostoso de todo mundo. A gente foi assistir com a família do meu pai, que é gigantesca, você conhece, né? Legal demais. Aquela galera toda lá, os Macedo e tal, aquela confusão e tal. E aí, quando você vai ficando mais velho, você vai assistir com a galera também, né? Sim, sim, sim. Em 98, eu tava fazendo vestibular, quando o Brasil perdeu pra França. Então, eu morava em Belo Horizonte. Então, eu assisti com a galera lá de Belo Horizonte, né? Os meus colegas e tal. É, depende do contexto, né? Mas eu sempre gostei de assistir num ambiente mais confortável e menos agitado. É? É. Não, eu sempre gostei do agitado. Dos amigos, em casa. Hoje, eu acho que eu tô mais velho. Eu gosto mais tranquilo. Agitado que eu falo é assim... Agitado, minha família, na casa da minha avó. Tipo assim, o que eu falo, tem gente que vai pra uma festa assistir. Não, eu era dessa pessoa. Ah, não, não. Eu prefiro ficar de boa. Assistir mais num ambiente familiar. Apesar de ser mais agitado que você, eu gosto de... Sim, sim. Não, eu sei, eu sei. Não, mas eu gosto. Porque eu gosto de tomar uma, né? A gente sabe. Ele mistura cerveja com pinga. É, não dentro, tá? Não, toma, 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 toma. É, porque a cachaça eu chamo de guia. Ela vai guiando várias cervejas, entendeu? Então, é uma cachaça, tipo, quatro cervejas. Uma cachaça, quatro cervejas. Uma cachaça... É, mas geralmente você toma uma cachaça e duas cervejas. Quer dizer, não, geralmente você toma... Quando a gente sai pra churrascaria, eu tomo, no máximo, umas três cachaças. Então você toma doze cervejas. Você fez o escápio? Essa, o que conta é essa? Por isso que você, quando sai da churrascaria, não sabe nem como é que você chama. Agora tá explicado. E de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha... São quatro cervejas pra cada uma cachaça? Não, mas depende da cerveja. Tem cerveja que é mais... Que é mais tranquila. Eu quero uma cachaça pra uma cerveja. Essas cervejas mais comerciais e das grandes cervejarias, elas são... Tem um teor alcoólico menor, né? Ah, menor, é. Quando você pega aquela cervejona mais pesada, aí você toma menos, né? Mas chopinho, chopinho, você toma milhares sem saber que você tomou, né? Sim. Porque ele é mais levinho e tal. Sim, sim, sim. Então eu sempre gostei de tomar uma, comer petisco e ver futebol. É, total. Sempre. E churrasco? Churrasco. Churrasco. Qual que é o teu maior ídolo no futebol? Se você fosse falar da seleção brasileira, como a gente tá falando de Copa, mas, assim, algum ídolo que passou pela seleção brasileira que você fala, meu Deus, esse é o meu ídolo. Alguns, assim, que eu vi jogar, inclusive, vi, assim, perto o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que esse foi... Você viu ele na Alemanha? Eu vi esse... Ele jogando cruzeiro, quando eu era moleque. Ele foi jogar lá em Patos, cruzeiro contra o URT. E eu conversei com o Ronaldo. Uau! Que ele tava... Ele era um molequinho, assim, não era nem famoso. Hoje ele é doido no cruzeiro. E ele tava na frente... É. Ele tava na frente do hotel, aí eu tava passando com alguém lá, a gente... Porque naquela época não tinha celular pra você tirar foto, entendeu? Não, era autógrafo. É, mas... Cara, a gente conversou, bateu papo com ele lá. E é que eu vi jogar pessoalmente, assim, pra mim ele... Ele é... Talvez seja o número um. Um outro que eu era muito fã era o Renato Gaúcho, que também jogou no cruzeiro. Também? Renato Gaúcho jogou no cruzeiro. Ele era uma... Irreverência, né? Irreverência. Agora, um dos que mais me encantaram era o Ronaldinho Gaúcho, né? Ele era um mago, né? Um mago. Impressionante. Meus amigos, voltei! Eu tava ficando doido. Bora! Eu sempre gostei também... Do Ronaldo, fenômeno. Na época... Principalmente naquela época... Naquela Copa, o Ronaldinho Gaúcho. Não, era... O Romário também. Era o ícone, né? Tem gols maravilhosos, né? E tem alguns outros que... Mas tem alguns outros que as pessoas não lembram, mas eles marcaram a minha vida, assim, positivamente. Tinha um jogador que jogou muito tempo no São Paulo e jogou no cruzeiro, que era o Palinha. Você lembra do Palinha? Que eram dois Palinhas. Tem um mais antigo, mas esse que ainda é antigo, que as pessoas não lembram, mas... Nossa, fantástico! O Denner. Você lembra do Denner? Que, infelizmente, faleceu num acidente de carro? Que time que ele jogava? Ele começou na portuguesa, salvo engano, e foi pro Vasco. Caraca, não. Não, ele era um fenômeno. Infelizmente, interrompeu a carreira por causa do acidente. Que fenômeno. Fantástico. O Djalminha. Cara, Djalminha. Jogou muito tempo no Palmeiras. Djalminha era um... Era um mago também ali. Sério? Não, tem muitos jogadores. O Brasil é um celeiro de jogadores bons, né? E o futebol, ele atrai, né, cara? O futebol é atrai. A seleção atual, você acha que tem força pra ganhar essa Copa? Tem algum jogador dessa seleção atual que você fala assim, nossa, esse acho que vai dar certo? Você confia no... O que você acha de ser a seleção Neymar? É a seleção Neymar? Não é a seleção Neymar? Não, eu acho que assim, o Neymar ainda é um fenômeno, uma pessoa fora da curva, mas ele sozinho não ganha. Uma andorinha só não faz verão, né, Paulinho? Não, não, não. Assim, não adianta. Ele era um cara visado também, e etc, então, agora me parece que eu não tô, eu não tava seguindo tanto futebol, que eu tava muito decepcionado com o meu time cruzeiro, que tinha ido pra segunda divisão, agora voltou. Voltou, é. Então eu dei uma afastada de futebol, mas, 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 me parece que os times do mundo que tão jogando a Copa tão meio nivelados. Olha aí, a Argentina perdeu, a Argentina perdeu pra Arábia Saudita. A Alemanha perdeu pro Japão. Então as coisas estão mais ou menos niveladas. Eu acho melhor o Brasil abrir o olho, porque o nosso time é alto, né? E o Brasil, não tirando o Neymar, que é uma estrela, etc, o Brasil não tem uma, aquele monte de estrela. Tem bons jogadores. Como teve no passado, né, como era no passado. Pode ser, porque eles são muito novos, pode ser que algum aí, vários, né, se destaquem, a gente, né, comecem a ficar mais conhecidos e tal, mas, por enquanto, são bons jogadores, num bom nível. Desde que eles se conversem ali, começam a jogar junto, eu acho que... Eu confio, eu confio nessa seleção. Eu tô otimista. Mais do que na última. Mais do que na última. Eu tô mais otimista. Eu senti falta, sabe de quem? Do... Do Bebeto. Não, do... Sabe o que... Nunca mais o... Pelé. O Pelé dessa vez não foi jogar. O que que aconteceu? Não, o Davi Luiz. O Davi Luiz. Por que o Davi Luiz não... Não escalou? Não, tem outros jogadores agora, né? Eu lembro do Davi Luiz. É, e vão... Não, parece com o Hilli Charlson. É uma nova aposta também. Falaram que ele é super bom e que é muito simpático. Ah, é. Ele é meio piadista, né? Porque ele é todo brincadão, ele é picadão da turma. É, e você gosta desse tipo, né? Eu gosto, eu gosto de gente animada e tal. Eu tô confiante, tô otimista. É, um que eu vi jogar esses dias foi o Vini Júlio. Hã? Vini Júlio. Vini Júlio. É. Que ele também tá... Aquele canta... Deixa a cadeira à beira da sala. Eu adorava. Um abraço, Vini. Não, ele... Ele tem um... Um gingato, hein? Mexe a cadeira na beira da sala. Mexe na minha cara. Mexe a cadeira. Menina. Que isso? Você não lembra disso? Não, eu lembro. Você tá interpretando aí. Hum, baby. Mas me conta aqui, e você com essa Copa do Mundo? Eu tô otimista. Não, eu tô otimista. Não sei o que tá por vir aí. Acho que vai ser difícil, que nada na vida é fácil. Mas requer esforço, treinamento aí. Eu acho que o time é legal. Eu tô otimista, sim. Mas o que você gosta mais da Copa do Mundo? É o de ver o jogo ou do entorno do jogo? A preparação do jogo? O clima. O clima é gostoso. Eu acho que é um momento que o Brasil tá todo mundo unido por um bem igual. Não. Todo mundo. Política, né? É, tá todo mundo pensando em um só ponto, que é ver o time jogar e vencer. Tá todo mundo unido pelo um bem comum, que é ver o... Foi bom, né? Porque esse ano é um ano tão polarizado, de briga política. De briga. De parente não falando com o outro. É a gente saindo de grupo da família. É. Então é um... É um momento de união. União, usar aqui, o nosso patriotismo pra pensar que o Brasil pode ganhar essa Copa e que vai nos dar respiro, que vai nos dar alegria. É isso. Eu desejo que isso aconteça mesmo. Tô bem otimista com essa Copa e vai ser incrível. Vai ser incrível, meu amorzão. Eu também. Tamo junto, então. Tamo junto. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Você tá conseguindo escutar aí agora? Eu esqueço. Bom, se você chegou até agora aqui, deixa seu comentário. O que você tá esperando da Copa? Você tá otimista? Você acha que o Brasil leva esse ex aí? Esse caneco. Esse caneco se leva, se não leva. Dê seu palpite aqui nos comentários. Aproveita pra se inscrever no canal. A gente tá rumo aí a 110 mil inscritos. Curtam, comentem, compartilhem com os amigos. E é isso. Obrigado por estarem aqui. E vai, Brasil. E vai, Brasil. E bora, Bill. E bora, Bill. Tchau. Tchau. Tchau.